E aí galera, aí galera do meu canal, meu tambor ficou assim por enquanto Aqui uma luzinha de LED, um botãozinho de ligar e desligar, um botãozinho aqui ó, liga e desliga Só que essa LED tá com defeito, ela só fica piscando, entendeu? Ó Liga e desliga, ligado direto no carregador, celular Coloquei essas folhas artificiais aqui pra tampar o filtro Pra ficar mais bonitinho também né Depois eu vou soltar uns peixinhos diferentes aqui Deixando ficar pelo menos aí uns 10 dias aí Pra dar uma climatização legal Tem uns lambarizinhos aí, mas esses lambarizinhos eu vou usar pra isca Ficou assim ó A bomba aqui embaixo, puxa Joga aqui em cima Ela joga aqui em cima Naquele pote que eu fiz, que eu mostrei pra vocês Aí tem pedra aí dentro, tem espuma, consegui arrumar espuma Tem uma outra tela Cai aqui embaixo, nessa mangueira aqui ó Eu poderia cortar a mangueira mais Pra ficar com mais caída né Quanto mais caída melhor Mas quis deixar assim por enquanto Depois eu corto ela mais Coloquei o chuveirinho, deu certo? Nós lambarizinhos ali ó E é isso aí galera Assim fica o nosso laguinho Olha aí As folhas artificial Só pra tampar o filtro Isso aí É nóis